Sulamita Alves de São Paulo, louvando ao nome do Senhor Jesus Aleluia, o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus Pai do Senhor Mader, Deus abençoe grandemente a vida de vocês Isso é a vida do pastor Diego que entrou em contato conosco para estarmos aqui A vida do pastor presidente, pastor José Sobrinho Deus abençoe grandemente a vida de tudo do pastor De toda a liderança que está aqui, de todos os pastores Deus abençoe a vida de vocês A vida do meu esposo que está comigo, pastor André Matias Deus abençoe, André Matias Irmãos, que vergonha, pastor Renan Pastor Renan Lóvis, estou com ando, pastor André Matias na cabeça, me perdoa, pastor A dupla que cantou, Deus abençoe a vida de vocês Deus abençoe, irmãos, que vergonha agora Pastor, não fica bravo comigo, pastor Renan Tiago que está comigo, Padu, Deus abençoe Estamos lá de São Paulo, irmãos, viu, está uma chuva danada São Paulo está parado, irmãos, terra da garoa, só Jesus na causa Mas eu amo aquela terra, irmãos Também trago a paz Meu pastor Adelino Ribeiro Os irmãos recebem nessa noite? Amém Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Eu lembro quando eu te encontrei Tudo novo o Senhor fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantar Eu que achava esta bem Mas me reino Eu me reino 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 Por que me enche de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Eu lembro quando eu te encontrei, tudo novo o Senhor fez, os abraços que senti, me fizeram prosseguir. Várias vezes eu não caí, mas você me levantou, e eu que achava esta fé, mas me rendo. Eu me rendo, me rendo, me rendo a ti. Eu me rendo, me rendo, me rendo a ti. E por que me enche de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, me rendo, me rendo a ti. Eu me rendo, me rendo, me rendo, me rendo a ti. E por que me enche de novo, enche-me de novo, eu não me rendo. De novo Deixe-me de novo Senhor, que aleluia Porque a mente Ela mora só, minha mãe Deixe-me de novo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo só Pra te adorar Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há melhor Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada 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 A Míndor que levou a morar assim, aquele mãe Ele é minha, daquele mar a chória, aquele mãe, do que levou assim Ele é minha, daquele mar a chória, aquele mãe, do que levou assim Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele procura verdadeiros adoradores Ele procura verdadeiros Ele procura verdadeiros Ele procura verdadeiros Ele procura verdadeiros adoradores 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 Que não para por qualquer coisa Que não para por qualquer coisa Que não para por qualquer coisa Ele procura Ele procura Ele procura verdadeiros adoradores Ele procura verdadeiros Ele procura verdadeiros Ele procura Eu quero a minha oportunidade Mas ele manda eu dizer Ele procura verdadeiros adoradores Adorar aqui é fácil Cantar aqui é fácil Adorar aqui é fácil Eu quero ver lá fora 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 Deus manda eu te dizer Faça a diferença Faça a diferença lá fora Pega lá fora Canta lá fora Canta na faculdade Pega na faculdade Canta na escola Pega na escola Viva Viva a palavra Cante Cante a verdade Pega a verdade Viva a verdade Viva a noite Ele procura 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 Viva a verdadeiros adoradores Que não nega Que não recua Que não para É uma nação que eu rebaio 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 É uma nação que eu rebaio